Música Até ao dia 5 de junho, a exposição Comunidade em Histórias, Memória dos Lugares e Pessoas de Gaia leva ao Centro Cívico junto à Câmara Municipal de Gaia, resultado uma articulação entre o Museu Umbuto Gaia, a equipa do projeto Meu Bairro Minha Rua e a equipa de desenvolvimento de projetos do Plano Diretor Municipal Participativo. É uma exposição que pretende celebrar aquelas pessoas que dão de si, que cuidam da comunidade, que servem a comunidade. Foi feita no ano passado, em plena pandemia, numa altura em que nós tivemos a perceção que nós, enquanto sociedade, tivemos a perceção clara que só sobrevivemos enquanto sociedade se cuidarmos uns dos outros. E então achámos que seria o momento ideal para celebrar aqueles que cuidam da comunidade. Selecionamos alguns dos líderes servidores dos territórios onde o Meu Bairro Minha Rua e o grupo no bairro estão, os projetos apoiados pela Câmara ou da Câmara Municipal. Esta exposição, no fundo, é o corolário de 24 sessões participativas, onde tivemos a colaboração quer da equipa municipal, a equipa da Gaia Urba e a equipa da Universidade de Aveiro, como ouviu aqui, e que, no fundo, fizemos uma espécie de auscultação da população. Foi verdadeiramente um processo participativo, onde nós quisemos ter primeiro o resultado, o impacto, e há pouco referi a palavra desmaterializar, desmaterializar bem o que é que é um PDM, se calhar temos que começar pelo início, o que é que é um plano diretor municipal, e depois de o fazer, poder transmitir às pessoas o que é que esperamos delas para podermos construir uma cidade de futuro. E o que vemos aqui primeiro passa pelas memórias. Nós somos, quando vamos chegar às nossas memórias, ligamos-nos muito mais ao território, ligamos-nos às pessoas e, portanto, o que ali está contado, no fundo, é essa narrativa, que é uma narrativa, digamos, de várias pessoas que pontuam cada uma das 24 freguesias que ali vêm atrás. Portanto, foi um exercício inicial de reflexão e depois partiu com um conjunto de propostas um pouco mais elaborado para o que é que cada uma das pessoas, tendo com base a sua percepção de vida, a sua história, queria para o território, não para si mesmo, conforme foi dito, mas para o território, portanto, conseguimos contribuições bastante interessantes e uma verdadeira explotação da população que os nossos técnicos, quer do município, quer da Gaia, tiveram a linha de conta e estão a ter na elaboração do planeta municipal. Com o objetivo de promover uma democracia participada e próxima dos cidadãos, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia apostou no resgate e preservação de memórias individuais e coletivas. O mapa de memórias coletivas, que dá a conhecer o território e a sua evolução ao longo dos anos, é o resultado da interação entre a equipa de desenvolvimento do PDM da Câmara Municipal de Gaia e da Gaia Urb e os cidadãos, que agora permite percorrer Gaia através dos tempos e na sua geografia. A Câmara Municipal de Gaia